Olá, a SSL Big 6 é uma evolução natural da SSL 6. É uma mesa analógica com conversão Analog to Digital e Digital to Analog via USB que pode ser instalada numa rack de 19 polegadas, temos de retirar as laterais de plástico e ocupa 9 unidades de altura. Tal como a 6, temos o formato da mesa com nó por função e está dividido em canais mono e canais estéreo, de forma a facilitar o workflow e a respeitar como a maioria de nós estamos habituados a trabalhar. Sem contar com as saídas dos fones, toda a mesa balanceada. Inputs balanceados, outputs balanceados, cue sends balanceados, pontos de insert balanceados, tudo balanceado a não ser a saída dos headphones. Começando pelo lado esquerdo da consola, temos os canais mono. 4 canais super analog da Big 6. No topo da consola temos a secção de inputs com mais de 66 dB de ganho de pré-amplificador, phantom power, switches dedicados para alternar entre a entrada de microfone, entrada de linha ou instrumento e retorno de USB. Temos uma entrada 6LR para o microfone com uma impedância de 1200 ohms e uma entrada JEC TRS onde ligamos sinal de linha com uma impedância de 10.000 ohms ou instrumentos nível high-Z de 1 megaohm. Contamos ainda com um high-pass filter aos 75 Hz e ainda inversor de polaridade. Descendo no Channel Strip encontramos os dois stereo cue sends com on-off, volume e panorâmica dedicada e independente. Estes envios podem ser pre-fader, para misturas de munição, por exemplo, ou post-fader, para enviar efeitos externos, por exemplo. Alternamos o ponto de envio neste botão. Pre-fader para fora, post-fader para dentro. Descendo mais um pouco, encontramos o equalizador analógico de 3 bandas baseado no clássico EQ da E-Series. Filtro self aos 60 Hz e aos 3500 Hz. Filtro bell fixo aos 700 Hz, com ganho ajustável de menos 15 dB a mais 15 dB. Os filtros grave e agudo podem ser alterados de forma independente para filtros bell, com a frequência central a alterar para 200 Hz e 5000 Hz, respectivamente. O circuito do equalizador pode ser ativado ou desativado, consoante a necessidade. A seguir, temos o compressor de um botão. Tem uma característica mais suave, com um ni mais gentil, e mais parecido com o compressor dos módulos 6 da série 500, do que o compressor mais agressivo da SSL 6. É um compressor suave, desenhado para segurar as pontas, e ter uma aplicação bastante musical. Com um rácio de 2 para 1, um release de 300 ms, o ataque é variável, consoante a quantidade de compressão aplicada, e varia entre 8 ms e 30 ms. Como o equalizador, o compressor pode ser ativado ou desativado neste botão, conforme a necessidade. Logo de seguida, temos o ponto de insert, que se encontra antes do meter e do fader. Podemos escolher o routing para o main mix ou bus B, ainda podemos escolher neste botão se o envio para o computador via USB é pré ou post fader, e por último, podemos fazer uma escuta por canal, antes do fader, no botão PFL. A seguir aos 4 canais mono, temos os 4 canais estéreo. No topo de cada canal, temos um botão de trim e um botão de mono, para o caso de queremos utilizar os sinais esquerdo e direito somados ao centro. Por defeito, se utilizarmos apenas o canal esquerdo, ou apenas o canal direito, a Big Six compensa automaticamente o mono, fazendo uma cópia do canal esquerdo para o canal direito, ou do canal direito para o canal esquerdo. Dois stereo cues independentes, mas desta vez sem possibilidade de escolher o balanço entre esquerda e direita. Contamos ainda com a equalização, mas desta vez com filtros fixos, sendo o filtro shelf aos 60 Hz e aos 3500 Hz, e o filtro médio um bel fixo aos 700 Hz, com menos 15 dB ou mais 15 dB de ganho ajustável. Descendo no channel strip, temos o botão de balance e o fader. Ainda podemos escolher, neste botão, se o envio para o computador via USB é pré ou post fader. Podemos escolher o routing para o main mix ou bus B. E por último, podemos fazer uma escuta por canal antes do fader no botão PFL. Na direita da Big Six, temos a nossa secção de munição, onde podemos alternar entre dois pares de monitores, Main Monitor ou Alternative Monitor. E controlamos o volume dos altifalantes neste botão azul. O botão Dim diminui o volume para o nível escolhido neste nó preto, e o botão de Cut muta por completo o envio para os altifalantes. Nesta secção, podemos escolher qual a fonte de munição, sub-main mix ou bus B, e o nível do External Input 1 e External Input 2, nestes knobs. Subindo mais um pouco, temos o volume dos fones e aquilo que podemos assignar aos mesmos. Podemos escolher entre Stereo Q1 e Stereo Q2, que por sua vez podemos configurar um pouco mais acima, de forma a assignar o microfone de Talkback e fazer um routing interno para utilizar o mesmo como outro input. Ou selecionar os External Inputs como guias ou canais extras. Subindo mais um pouco, temos o Boss Compressor, que é um compressor Stereo aplicado ao Main Boss da consola, utilizando um circuito baseado na ESL 4000 G-Series. O NOB de Threshold ajusta o nível de compressão que nos é indicado nestes 5 LEDs que iluminam nos níveis de "-1", "-3", "-6", "-9", e "-15", de redução de ganho. O compressor está configurado com um rácio de 4 para 1, 30 milissegundos de ataque e 100 milissegundos de release. O release pode ser comutado entre o valor fixo de 100 milissegundos ou o valor automático neste botão de auto-release. Release mais curto para sons com transientes curtos e release mais longo para sons mais contínuos. Ainda temos o Make-Up Gain para compensar o ganho reduzido e o botão de On-Off para ativar ou desativar o compressor. O sidechain do Boss Compressor conta com um filtro de primeira ordem aos 50 Hz, de forma ao compressor ter uma performance mais suave em misturas com os graves bastante acentuados. Por cima do botão do Master Fader temos o botão Stereo Q1 to G-Compressor and Sum to Main Bus. A primir este botão removemos o Boss Compressor do Main Bus e passamos a enviar o output do Stereo Q1 para o Boss Compressor. Desta forma podemos facilmente comprimir submix e fazer prints ou enviar para o Main Bus ou também podemos fazer compressão paralela com esta configuração. Na parte superior da consola temos os External Inputs 1 e 2 assim como o microfone de Talkback que tem o LEMC Compressor assim como o Phantom Power. Podemos utilizar o Talkback como um canal extra e fazer um routing interno utilizando os Stereo Q's ou podemos fazer um patch onde tiramos o sinal do Stereo Q e ligamos no input de um dos canais da mesa. A Big 6 conta ainda com um conversor Analog to Digital e Digital to Analog com 16 vias de input e 16 vias de output. Assim a Big 6 funciona não só como uma mesa analógica mas também como uma interface áudio de 16 canais. No topo de cada canal temos o botão From USB ao primir este botão o nosso input passa a ser a saída do PC do canal que estivemos a utilizar. E entra em cada canal depois do nóp de ganho desta maneira podemos utilizar os envios do Stereo Q's assim como a equalização, compressão e o Fader até o final do Channel Strip. A conversão Digital to Analog do PC para a mesa funciona de 1 ao 4 nos canais mono 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12 retorna nos canais Stereo 13 e 14, 15 e 16 retorna nos external input 1 e 2 o que pode ser usado como retorno do master para ouvir a mistura final entre mesa e PC. A escolha de qual input queremos usar é independente de canal a canal o que nos permite criar uma mistura híbrida entre canais analógicos ou retornos do PC. Os inputs USB vão de 1 ao 12 diretamente dos canais da mesa input 13 e 14 é o bus B e o input 15 e 16 é o main bus. Tudo isto é ligado por um cabo USB-C e funciona plug and play em Mac OS X e precisamos instalar os ASIO drivers para Windows que podemos descarregar no website da SSL. Nesta segunda parte do tutorial vamos colocar em prática aquilo que vimos na primeira parte e vamos utilizar a mesa como uma interface áudio. Numa primeira fase e depois de configurar o input e output do Studio One para que trabalhe com a Big 6, vamos enviar o clique pela saída 15 e 16 de maneira a termos a referência de tempo. Cada canal da mesa tem o seu correspondente a uma saída do DAW para o USB. Neste caso, 15 e 16 irá ficar no External 2. Para ativar o USB no External 2, premimos este botão e como só queremos que o metrónomo seja de referência e não o precisamos de gravar assignamos o External 2 à mistura dos fones. Na secção de munição podemos escolher o que queremos ouvir apenas nos fones ou nas colunas. Neste caso, External 2 que é o metrónomo e o Main Mix que será aquilo que vamos gravar de seguida. Subimos o volume de saída dos monitores neste knob azul grande. O botão DIM, como o próprio nome indica, diminui o volume dos monitores e neste knob preto definimos qual o valor da mesma atenuação. CUT muda a saída para os altifalantes. MONO transforma o estéreo em MONO e ALTERNATIVE envia a mistura de munição para um par de monitores alternativos. Nos primeiros dois canais da mesa temos um sinal de linha de uma caixa de ritmos Roland TR8 que ligamos por jack, o Juno no 3 e a bateria no 4. Escolhemos a entrada LINE no canal 1 e 2 e podemos verificar que já temos sinal tanto na mesa como no Studio One. De modo a poder retirar o melhor partido dos PRES, vamos escolher enviar para o DOD depois do FADER. A opção que temos neste botão USB OUT POS FADER. Fazemos o mesmo para o canal 3. Vamos proceder a gravar a base do nosso loop, vamos subir a TR8, dar um pouco de ganho. Vamos mutar o Studio One de forma a ouvirmos diretamente da mesa. Ativamos o ecualizador. Filtro passa altos aos 75 Hz. Liseira a combustão. Liseira a combustão. Repetimos o processo para o Juno e recorde que podemos alternar o tipo de filtro das bandas grave e agudo do ecualizador entre shelving e PEL. Liseira a combustão. 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 Vamos gravar o ritmo da bateria usando o microfone. Vamos usar o microfone dinâmico e vamos ligá-lo na entrada XLR do canal 4. Aumentamos o ganho e primimos o botão USB Out Post Fader. Comprimimos um pouco, equalizamos a gosto, testamos os níveis e fazemos um take. Também podemos retirar partido do circuito do Talkback e do seu compressor LIMC. Vamos pegar o microfone que utilizámos anteriormente para gravar a bateria e vamos ligá-lo na entrada XLR do Talkback. Mas para poder gravar o Talkback temos de fazer um routing de forma a que o sinal entre no Studio One. Primimos o botão Talk para Stereo Q1 Master, isto vai fazer com que o sinal do Talkback seja audível nas saídas do Stereo Q1 e na parte traseira da mesa ligamos uma ponta de um jack na saída do Stereo Q1 e a outra ponta ligamos num input do nosso canal 4, selecionamos Line In, subimos o Fader e regulamos os níveis. O grande interesse de utilizar o microfone do Talkback é experimentar o LIMC. Vamos continuar no baixo, ligamos o Line In e o High Z, subimos o Fader e regulamos o som a gosto com compressão e equalização. Para as guitarras utilizámos o mesmo processo que utilizámos na bateria, o microfone dinâmico e regulamos o som ao gosto com compressão e equalização. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Aqui puxamos um pouco mais pelo Pré para ter uma saturação e baixamos o envio para o Studio One com o Fader de forma a não distorcer na operação. Tivemos o mesmo processo para o resto dos instrumentos que queremos gravar, por exemplo as vozes, pré-amplificador, filtro, equalização, compressão, envio. Agora que temos todas as partes do nosso loop gravado, vamos misturar utilizando a mesa e temos no Studio One os envios já configurados como podemos ver. Carregamos no botão From USB que se encontra na parte superior de cada canal, de forma a termos o input do Dó. No canal 1 temos o Sampled Kick, no canal 2 temos a bateria ligeiramente comprimida na gravação. No canal 3 temos a bateria bastante comprimida pelo LEMC do Talkback, que vamos utilizar como um efeito sonoro. No canal 4 temos o baixo. No canal 5 e 6 temos até o R8 e o Juno juntos. O balanço entre eles melhoramos no Studio One. No canal 7 e 8 temos as guitarras. No canal 9 e 10 temos um teclado lead. E no canal 11 e 12 temos as vozes. No Stereo Q1 temos ligado um reverb externo que podemos ouvir. Para isso temos de o ativar e temos de ativar o retorno do efeito no Main Buzz. E aumentamos o volume. No Stereo Q2 temos um delay externo que temos de ativar. E ativar o retorno do Boss Master da mesma forma do Stereo Q1. E aumentar o volume aqui. Gravamos o output do Stereo Master no input 15 e 16 do Studio One. Ok, estamos prontos para misturar. E ativar o botão do Stereo Q2. E ativar o botão do Stereo Q2. E ativar o botão do Stereo Q2. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto